Há algum tempo, as bolsas ganharam status de joias nas produções, especialmente para as festas. Acessório obrigatório, ela surge sofisticada e glamurosa. Se a palavra de ordem é brilhar, as douradas são as mais tradicionais e continuam entre as preferidas das mulheres. Cravejadas em cristais, os modelitos formam desenhos florais ou para as mais modernas, em formato de animal. Paralelas douradas, as clutches prateadas também são fáceis de combinar com longos ou curtos em noites mais formais. Seguindo o mesmo estilo, além das monocromáticas, as clutches com pedras coloridas são alegres e chamam a atenção pelos tons vibrantes. É uma combinação perfeita para dar um mapa nas produções mais discretas. Outra opção são as clutches em madri-pérolas. Mais discretas, elas podem ser usadas durante o dia ou em noites de festas mais casuais. A moda segue a tendência, onde os desenhos geométricos são destaques. Tchau! 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 Obrigado.